O assunto agora é o contorno viário da grande Florianópolis. Prefeitos e entidades se reúnem hoje com o Ministério Público de Santa Catarina. A intenção é alertar para o possível crescimento desordenado das áreas ao redor do contorno. A Daniela Secum vai acompanhar esse debate e antecipa para a gente alguns pontos que vão ser discutidos. Bem-vinda, Daniela. Exatamente. Uma reunião muito importante para discutir outros fatores além da própria inauguração do contorno. A gente tem a previsão de finalizar essa grande obra, uma obra que está bastante atrasada, em julho desse ano. Essa é a ideia, pelo menos, da Arteres, de quem está comandando as obras. Mas tem outro ponto também, de que forma que essas regiões vão se desenvolver nas marginais desse novo trecho do contorno viário, a partir do momento em que ele for inaugurado, como as prefeituras vão se organizar para evitar um crescimento desordenado nesses locais. E, por isso, essa reunião que foi convocada pela 30ª Promotoria de Justiça aqui de Florianópolis, do Ministério Público, por meio do doutor Paladino, que está aqui comigo, que está orientando, organizando essa reunião. Doutor, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o objetivo dessa conversa. Quem vai participar? Quais são os pontos a serem analisados? Enfim, bom dia. Muito bom dia. A verdade é uma reunião muito importante, uma pauta fundamental, tão importante quanto a própria obra em si do contorno viário, porque a ocupação das áreas vizinhas, das áreas lindeiras, ela pode causar impacto no próprio contorno viário. Então, participarão os municípios que são impactados pela obra, São José, Iguaçu, Palhoça, participarão o governo do Estado também, autoridades do Legislativo, sociedade civil, empresas, a Fiesc também vai participar. Então, o que nós pretendemos é que os municípios deixem claro de que forma vão atuar para poder criar uma legislação, através do plano diretor, que delimite e regulamente a ocupação desses espaços. Sob pena disso não ser feito, nós temos ocupações irregulares, temos problemas de ordem ambiental e até um processo de favelização que pode vir a acontecer, o que não seria surpresa. De que forma que o Ministério Público pretende criar esse debate aqui, colocar na mesa o que os municípios estão fazendo? Alguns deles, inclusive, estão atualizando o plano diretor, como é o caso de Iguaçu também. De que forma que vai todo mundo sentar ali e discutir essa questão? Exatamente, a gente precisa dar esse start, dessa partida, chacoalhar, mexer com os municípios para que eles realmente tomem essa dianteira. Na verdade, nós estamos aí há praticamente quatro meses da entrega do contorno viário. Essas legislações municipais já deveriam ter sido atualizadas para prever de que forma que aquelas áreas seriam ocupadas. Não foram, porém, nunca é tarde demais. Então, o objetivo dessa reunião é fazer com que os municípios, o governo do Estado, acelerem esse processo de discussão, encaminhem a revisão dos seus planos diretores, dos seus legislativos, para que possa realmente haver uma ocupação regular, ordenada e planejada daquela área vizinha ao contorno viário. A ideia, então, é sair daqui hoje já com propostas na mesa mesmo? Sim, com certeza. Nós esperamos que seja uma reunião bastante resolutiva, nós acreditamos nisso. Basta ver que praticamente todos os municípios confirmaram, o governo do Estado, as entidades. Então, a ideia é que nós tenhamos isso já colocado de forma muito clara no papel e transparente, inclusive com prazos para que isso seja resolvido. Obrigada, doutor Paladino, pelas informações. A gente, claro, vai acompanhar essa reunião, mas detalhes você aí de casa acompanha ao meio-dia no Balanço Geral e também durante a programação aqui da NDTV, porque é uma obra muito importante, está prevista para ser entregue em julho. Então, toda essa discussão, como o doutor comentou, tem que ser feita e proposta aos municípios que integram aqui a região da Grande Florianópolis. Eu volto ao estúdio. Pois é, Dani, depois da imensa demora na entrega da obra, caso ela se confirme, para o primeiro, segundo semestre desse ano, aí surgem esses novos desafios, essas novas demandas que precisam ser debatidas desde já. Obrigado pelas atualizações ao vivo aqui, agradeço também ao promotor.